A Rocha Menino E eu fui minha filé venena E na saudade foi você quem ficou Passando a noite inteira Sabe que hoje eu tojo mais Seguindo sem me desejar Pássimo, não quero mais A Rocha me fez Trabalhamos em nome de navegações erônicas O meu parceiro João Carlos Na Rocha Menino Passa-me um favor Aceita desse sentido Que eu to devendo alimentar E na saudade foi você quem ficou Ah, dançando a noite inteira Sabe que hoje eu tojo mais Ah, sei que sem me desejar Pássimo, não quero mais Isso aí é a solução Esgavando tudo, menino Comandinho, comandinho E tome mais sucesso Ô menino, esse é a pessoa na guitarra, menino E até a dança Tchau 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 Tchau